A VARANDA LISBOETA A VARANDA A VARANDA LISBOETA A VARANDA LISBOETA A VARANDA 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 Sim, é verdade Na minha infância e adolescência frequentei uma igreja protestante e lá, como há um grande hábito dos grupos corais lá ganha este grande amor pelo canto e pelos corais em si E depois ao longo da tua vida foste apanhando outras influências desde o jazz, ao reggae Sim, ao rock também Participei no rock sinfónico em Portugal também numa determinada altura os Tantra e Perspetiva são marcos também importantes na música portuguesa Mas o sabor à África sente-se muito no teu trabalho Exato, sempre porque será uma maneira de eu compensar a falta que a África me faz mas não é para viver aqui em Portugal apesar de tudo ser também minha terra considero-me minha terra porque o meu pai nasceu cá e eu tenho raízes também cá em Portugal mas aquela parte africana, pronto, é isto que me mantém que me mantém vivo E mantens isso vivo também com a música que vás fazendo? Sim, é verdade é verdade penso que eu mantenho esta parte tradicional talvez a maior parte dos músicos africanos residentes na Europa nem todos, pronto, quer dizer, trabalham essa componente, não é? Só um dos, só um dos Exato Insisto aí, não é? Insisto, não é? E já tens um trabalho a rodar que é o Bantu, correto? Como é que tem corrido aí a promoção desse trabalho? A promoção está ainda a correr dado que neste momento eu sinto-me em condições para poder enfrentar ser o frontman deste projeto para que possa me dedicar completamente à música e pronto, estou aí esperando que todas estas ações que até esta que vocês nos proporcionaram sirvam para chegar a mais longe, para dar a conhecer e isso reverter em trabalho e possibilidades de... Esperemos que sim também estamos aqui para isso Onde é que as pessoas podem contar-vos na internet? No Facebook, portanto, Lindo Mona e o site www.lindomona.com